Sexta-feira, dia 14. Almoço e almoço. Olá malta, já foi o pequeno almoço, foram os ovos com a batata doce, e é isso, vou almoçar agora, já trabalhei, um bocadinho a trabalhar, até logo! Lanche número 1, vá, temos que variar um bocadinho então, por exemplo a primeira batata doce e carne, tinha que comer outra vez batata doce e carne! Música Música Bom dia malta! Hoje é sábado! Música 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 Estou a almoçar e não tenho falado muito neste vlog porque tem havido muito barulho aqui em casa também. Então eu faço basicamente o vídeo do que estou a comer, daquilo que me lembro. Agora estou com o cato sozinha, por isso é que estou a filmar um bocadinho mais para falar com vocês. E também tenho estado muito corrida, tenho estado a trabalhar, tenho tido trabalhos que tenho que alterar assim na última hora. Então por isso não tenho estado a falar muito nos vídeos e tenho tido outros trabalhos sobre outros trabalhos. E também estive a gravar um vídeo que já saiu no meu canal, vou pôr o link aqui na descrição sobre 5 dicas para começarem a treinar e não desistirem, para vos ajudar. Também estive a filmar esse vídeo e estive a editar este fim de semana para conseguir pôr no ar ontem ou hoje. Consegui hoje de manhã, já lá está, podem ir ver. Deixar o like, partilhar e subscrever o canal, como sempre. E então estive assim meio, o fim de semana meio corrido, porque também estive aqui coisas para arrumar, de modo que estive assim um bocado a correr, tudo a correr, filmei a correr, o que me lembrei. Mas queria falar um bocadinho em relação ao peso, eu tinha dito, penso eu no último ou no penúltimo blog, que estagnou um bocadinho outra vez. Mas nós agora começámos a descobrir um padrão, que é, é normal retermos muito quando vem a menstruação. E a questão é, nós já reparámos que, eu reparei que, mais ou menos com uma semana de antecedência da minha menstruação vir, o meu peso começa a ficar igual. Ou seja, anda sempre ali na mesma coisa. Isto porquê? Porque eu lembrei-me, na sexta-feira, uma coisa assim, lembrei-me que da última vez que eu tive para ter a menstruação, aconteceu exatamente a mesma coisa. Foi a primeira vez que o meu peso estagnava, não subia nem descia, aliás subia e descia o normal da noite e da manhã, mas não passava disso. Mas para todos os efeitos, depois da minha menstruação, voltou a baixar um bocadinho, mas também continuou sem passar disso. Contudo, agora nos últimos tempos voltou outra vez a chegar aos 63, mas depois recuava sempre. À noite, era mais à noite, só que já não era normal, normal era 62 qualquer coisa. Entretanto, na sexta-feira tive tipo um déjà vu, não é bem déjà vu, mas lembrei-me que da última vez aconteceu mais ou menos a mesma coisa com algum tempo de antecedência. Porque eu lembrei-me assim, eu tenho um app onde eu registro as minhas menstruações e lembrei-me de vir ao app para ver quanto tempo é que faltava e faltava 7 dias. E eu lembrei-me que da última vez faltava 8 quando aconteceu exatamente a mesma coisa. Então mandei uma mensagem à minha coach a dizer isso, a dizer que talvez possa ser de estar muito calor aqui também, eu estar a reter mais, a dobrar e daí aumentámos também a água para 3,5, embora eu esteja a conseguir 4 e qualquer coisa litros por dia e isso ajuda-me a desintoxicar, não é desintoxicar, mas vocês entenderam, ir à casa também. E entretanto, ontem eu cheguei quase aos 5 litros, fiz bastante xixi, como devem imaginar, e entretanto, o que é que acontece? No sábado de manhã, acordei e senti-me super, não super mal disposta, mas não muito confortável e tudo mais, foi quando eu fui ver o app também, não sei o quê, e eu pensei, epá, eu não sei, o meu peso estava na mesma, mas sabe o quê? 5 minutos para a casa do banho, quem é que apareceu? 7 dias mais cedo, a menstruação, pronto, de modos que está aí, não é? Mas o incrível é que, isto foi no sábado, logo no domingo a seguir, o meu peso baixou, tanto no matinal como no da noite, que reduziu outra vez, para o normal, onde estava já estagnado, não é? Para todos os efeitos, queremos mesmo sair daí, de modos que ela agora vai-me alterar o plano, não é muito, mas o da alimentação e o do treino, assim, e vamos ver o que é que acontece, mas pronto, o meu peso já saiu do alto, do que estava alto, não é? Outra vez, e era disso, era retenção, era da menstruação, e agora vamos ver se conseguimos ser, desde 101, por amor de Deus, vou comer-te o cheio da fome. Lanchinho 1 e lanchinho 2 juntos, hoje não há treino, e trabalhar um bocadinho e depois ir brincar com o bebê. Almoço, hoje com arrozinho e salado. Olá, malta, aqui estou eu novamente para um treino, como vocês podem ver, este cardio é para soar. E é isso, já estou acabando de editar o blog nº 8, e este já vai ser para o blog nº 9. Estamos em forma, em termos de blog, estou impressionada comigo mesma, com tanta facilidade, e espero continuar a tratar neste ritmo durante todos os meus tempos, porque estou orgulhosa de mim, apesar de ser sempre o mesmo conteúdo, porque é o blog, é o que eu faço, é o tema de conteúdos que eu faço, que eu quero partilhar, por isso, já, fiquem com mais um treino, e com a minha alimentação, e agora também com o meu trabalho, um bocadinho do meu trabalho, sempre que eu achar que, sim, vamos lá treinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, malta, estou aqui para dizer adeus, já gravei muitas coisas para o vlog 9, mas não os vou incluir neste vlog 8, porque vai ficar muito grande, contudo, se calhar até melhor assim, porque eu já recebi ontem o plano novo da coach, alimentação e treino, mudou muita coisa, o treino mudou completamente, mas eu acho que vou guardar isto para falar no vlog 9. Não se esqueçam de dar o like neste vídeo, partilhar para o mundo e subscrever o canal, que eu te ajudei bastante. E se tiverem algum comentário a fazer, se tiverem alguma ideia de vídeo, ou alguma pergunta que eu aborde, não se esqueçam de deixar nos comentários aqui em baixo, que eu vou responder, certamente. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.